Olá pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo, hoje trago aqui mais um jogo retro para vocês hoje é basicamente o pacman mas em 3d e vamos lá ver como é que isto corre ok este jogo é muito mais difícil do que o tradicional, tipo no tradicional quando estamos a fugir dos fantasmas eles não costumam ver logo atrás de nós mas neste, se nós estivermos tipo minimamente perto deles o que acontece é que eles tentam tipo atacar-nos logo, de seguida ok este é tipo, também é antigo mas é uma tentativa de criar um jogo em 3d está em 3d mas não é aquele 3d que estamos habituando nos dias de hoje ok consegui 7000 pontos ao comer aquelas fantasminhas aqui está a ficar perigoso porque eles saem todos daqui ok eles estão no modo assassino ok passei de nível, está bom segundo nível ok mais uma tentativa de pôr isto em 3d não é que tipo na altura não fosse tipo um grande jogo mas neste momento isto não tem nada a ver com oh shit neste momento não tem nada a ver com aquele 3d que estamos habituados ok vamos já comer isto que é para agora estes fantasminhas serem comidos ok eu tenho que ser rápido aqui porque aqui é onde eu costumo sair oi isto deu-me speed oi isto deu-me speed ok ainda tenho mais 2 vidas se não me engano para este nível depois elas oi oi ok para o que é isto oh shit isto é tão grande oh oh shit isto também diste oh meu deus não me chegam 3 vidas para isto tudo isto o que é que eu tenho que comer ok vamos lá eu confio nas minhas capacidades não confio assim tanto mas ok porque é que eu acho que isto nos retoma sempre ao mesmo sítio ok isto é um 3d muito maluco um 3d psico 3d psico ui ui que afim tão maninho ok aquele fantasma vai-me comer oh shit ele desistiu que sorte ok tem mais uma vida pá eu sinceramente eu não sei onde é que estão as coisas porque tipo isto parece ser tão grande que eu ando aqui tipo traz para a frente à procura de alguma coisa que não comi na jogada passada e fica oh shit eu vou morrer ah não que sorte ui deixa-me ir aqui o que é que isto não foi comido era isso mesmo que era preciso ok consegui passar uuuh terceiro só trocaram a cor isto deve estar praticamente mas deve ser maior outra vez espero ao menos é que tenha ih jesus mas eles estão mais rápidos eles até se estão a bugar uns aos outros meu deus ok vou vou comer a chegar estes outros 3 ali seguidinhos ó tu 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 ui ui ok vamos trocar ai não enganei ia trocar para aquela mas não clique ai na seta tipo a tiombo agora é que vamos trocar oi ui ui é muito curto esta cena tipo eles veem atrás de nós estão mesmo coladinhos nós apanhámos aquilo e eles tipo desaparecem Eu acho que isto vai ter sempre para o mesmo sítio, mas não consigo perceber. Ok, é a última vida que eu tenho para esta e tenho que começar a comer de maneira agressiva para conseguir passar isto. Se não, vou ficar para trás. Ok, isto está quase. Eu não sei se isto é por pontos ou se tenho que apanhar todos. Ok, não vais para aqui. Podes vir agora. Isto foi muito apodófilo. Ok, eu podia ter comido aquilo ali. Ok, a linguagem que se usa neste jogo não é assim muito própria para menores. Porque tipo, só se fala em comido. Pá, como basicamente é um comilão. Ok, consegui passar outra vez níveis. Isto está correndo super bem. Sério, isto parece ser tão difícil. Estou na saga da estrela agora. Ok, mas ela ao menos está a aumentar a velocidade. Ok, eu estou a comer aquelas coisas e ainda nem sequer vi um fantasma. Ok, mas também deixas andar assim escondidos. Ui! Ui! Guardar esta agressividade toda. Ok, vamos lá. Opa! Game over! Oh shit! Ok, pessoal. A parte boa é que... Fica em primeiro lugar. A parte má é que... O nosso vídeo vai ficar por aqui. É mais um jogo retro. Este tipo, basicamente uma recriação do Pac-Man. Mas uma tentativa de 3D. Vamos dizer que este é um jogo já muito antigo. Mas é isso. O vídeo vai ficar por aqui. Não se esqueçam de subscrever o meu canal e de verem os restantes vídeos. Porque tem muitas coisas mesmo. Porreiras e quem adora retro também tem. Vai ter Fifa agora. Vai ter outras séries que eu vou lançar aí. Uns pequenos trailers para vocês perceberem sobre o que é que é. Quanto aos prémios. Eles estão a sair. Já houve uma coisa que já apareceu. Eu até posso dizer o que é que já apareceu. Já apareceu... Um jogo da PS4. E estava exatamente... Aqui. Aqui assim. Por isso. Vejam os vídeos e tentem descobrir onde é que ele está. Só têm que comentar o vídeo. A dizer o que é. E é isso pessoal. Não se esqueçam de subscrever no meu canal. Deixarem like no vídeo. E estarem atentos aos restantes vídeos. Fiquem bem. E até o próximo vídeo.